Olá pessoal, meu nome é Flávia Alice Zogby, sou da cidade de São Paulo, Brasil. É com grande prazer que trabalhei com a Infinita em cinco antologias. As duas últimas foram Mulherinho das Letras e adorei trabalhar com a Adriana Mairink. Num dos livros, seria este, eu publiquei quatro contos, no outro uma poesia. Se você quiser ler, compre, vai gostar muito. Eu vou ler um conto pra vocês. A Fama e o Ator O ator se deparou com a fama que corria para seu destino. Ele começou a segui-la e perguntou-lhe Fama? Quando serei famoso? Então ela lhe respondeu Que em breve Mas ele insistiu Queria ter certeza da data Não tenha pressa, disse ela Tudo o seu tempo Quando chegar a hora, você se dará conta Inconformado, o ator replicou Me dar conta Sim, ela respondeu Não tenha medo E nem se desespere Tudo virá a seu tempo Muito obrigada E nem se desespere